Música Nestes estandes circulares do térreo, o visitante vai conhecer a originalidade e a qualidade da produção artística brasileira e ver o que o país tem de melhor em atrativos turísticos, inovação tecnológica e interatividade. O lugar de maior sucesso da exposição Brasil no coração é este, o Cantinho do Neymar, onde o visitante tem a oportunidade única de trocar bolas com o craque da seleção brasileira. A bola é virtual e assim até parece fácil ganhar do jogador brasileiro. As pessoas vão poder chegar aqui e conhecer esse tempo inspirado no futebol e elas vão poder fazer na hora um download desse tempo para qualquer smartphone. E há espaço também para a pesquisa brasileira, como a do geneticista Sérgio Pena, que durante as Olimpíadas em Londres vai coletar saliva de mil voluntários para exames de DNA. O ministro do esporte, Aldo Rebelo, participou deste estudo que tenta provar a inexistência de raças humanas distintas, independentemente da cor da pele. E o Brasil, com esse trabalho do professor Sérgio Danilo Pena, pode mostrar que entre um africano e um dinamarquês pode haver mais semelhança do que entre um dinamarquês e outro e um africano e outro. Ou seja, que a raça não existe. O que existe é a raça humana. A exposição Brasil no coração é resultado da parceria entre os ministérios do esporte, das relações exteriores e do turismo e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. Instalado na Embaixada do Brasil em Londres, o espaço mostra ainda a capacidade brasileira para sediar mega-eventos, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Essa embaixada é uma simbologia e é uma realidade. É um símbolo da relevância crescente do Brasil no contexto internacional e também da relevância crescente das relações bilaterais com a Inglaterra. Hoje nós temos uma embaixada compatível com a dimensão do relacionamento e com a projeção do Brasil. A exposição Brasil no coração, inaugurada em Londres, quer mostrar que além do futebol e dos destinos conhecidos mundialmente, que o país é uma nação que combina crescimento econômico com inclusão social e inclusões tecnológicas. Nós trabalhamos na perspectiva do quarto setor. O que é o quarto setor? O quarto setor, na verdade, são as empresas sustentáveis. Elas existem para uma causa. No nosso caso, a gente existe para a inclusão social através da arte e propagação da afetividade. No primeiro andar da Mostra Brasileira, os visitantes também vão ter informações, por meio de vídeos, sobre as 12 cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2014. O que nós vamos fazer com os jogadores em 2014 é fazer o exame de DNA dos jogadores, fazer regressão de DNA dos jogadores e, através dos jogadores que vão disputar a Copa de 2014, provar para o mundo que raça não existe. O que vai ser uma coisa muito, vai ser uma coisa alto astral, vai ser uma coisa muito interessante e que tem tudo a ver com o Brasil, com a diversidade brasileira e tudo. Aberto ao público em julho, o Cantinho do Neymar tem um livro de registro, que já conta com a assinatura da presidenta Dilma Rousseff, primeira a visitar o local. Outras figuras públicas também passaram por aqui, como os irmãos ginastas Diego e Daniel Hipólito. É muito engraçado, né? Muito interessante. Eu tentei, mas eu sou desajeitado ali, então não tem jeito, só para o Neymar mesmo. Então o negócio é ginástica. Exatamente. Então eu tentei, mas não deu muito certo, não. Eu adorei a exposição, é um pouquinho do nosso Brasil sendo mostrado mundialmente e também para divulgar o que vai ser feito na Copa do Mundo e dois anos adiante na Olimpíada de 2016. Então é muito importante essa divulgação que o Brasil está tendo e principalmente num cantinho que é totalmente brasileiro, que é dentro da embaixada. O bom é que quem passar por aqui percebe de maneira diferente o que é o Brasil e para quem viveu no país, mata a saudade de casa.